A noite tão bonita Uma estrela apareceu Lá no céu brilhante A paz de Deus desceu Os sinos tocam forte Anunciando amor O Natal chegou Trazendo o Salvador Estrela de Natal Vem nos guiar Com paz, fé e amor Vamos celebrar No coração de todos A luz vai brilhar É Jesus nascendo Pra sempre nos amar A família está unida De mãos a citar Com esperança e alegria Todos a cantar O amor está no ar Nos abraços, no sorrir E o Natal nos ensina A sempre repartir Estrela de Natal Vem nos guiar Com paz, fé e amor Vamos celebrar No coração de todos A luz vai brilhar É Jesus nascendo Pra sempre nos amar Na simplicidade De um presépio de luz O maior presente É o que Jesus conduz Que a paz e o amor Sempre estejam aqui No Natal e na vida Que Ele nos sorri Estrela de Natal Vem nos guiar Com paz, fé e amor Vamos celebrar Vamos celebrar No coração de todos A luz vai brilhar É Jesus nascendo Pra sempre nos amar O Natal é mais que um dia É o amor sem fim Com Jesus ao nosso lado O bem sempre está em mim Com Jesus ao nosso lado O bem sempre está em mim O bem sempre está em mim Obrigado.